Fala, galera! Aqui quem fala é Marcos Eduardo do canal Gato Mestre. Hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas relíquias de coleção de camisas históricas dos times do interior do Rio Grande do Sul. Vamos lá! Fique com a gente até o final. Temos uma camisa de jogo no final desse vídeo, hein? Vou começar com uma camisa do Pelotas, esse time tradicional da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Tem um clássico que é bem disputado entre o Brasil de Pelotas e o Pelotas. Uma camisa do Brasil de Pelotas, time que joga atualmente a Série B do Campeonato Brasileiro. Que é o Chavante. Uma camisa do Capão Brasileiro. Capão da Canoa, cidade litorânea do Rio Grande do Sul. Quero mandar um abraço para o meu amigo Ed, que jogou no Capão da Canoa e me deu essa camisa de presente. Muito obrigado, Ed! Estudamos juntos no Colégio Augusto Marques. Valeu mesmo pela amizade e pelo carinho, Ed! Capão da Canoa. Uma camisa do Novo Hamburgo. É uma camisa lisa. Vou mostrar para vocês da cidade de Novo Hamburgo. Uma camisa do Juventude. Uma camisa do Juventude. Deixei esse para a parte final do vídeo, foi o que eu falei. Camisas de times gaúchos. Agora vou mostrar a parte da Serra Gaúcha, que tem o Juventude e o Caxias, da cidade de Caxias do Sul. Juventude que está jogando a Série A do Campeonato Brasileiro de 2021. Essa é a camisa de jogo do Juventude. O Juventude que tem uma marca própria. Juventude que foi campeão da Copa do Brasil no ano de 1999, vencendo o Botafogo. Empatando, na verdade, de 0x0 e venceu o primeiro jogo de 2x1 em pleno Maracanã. O Caxias, que é o outro time rival. Uma camisa de jogo do Caxias. Caxias que revelou o coração valente para o mundo. O Austin, ex-jogador do Fluminense, São Paulo e Atlético Paranaense. Maior recordista de gols de uma edição do Campeonato Brasileiro, no ano de 2004. Lindíssima essa camisa do Caxias. O Austin, que marcou 34 gols, com a camisa do Atlético Paranaense, sendo o maior timeiro, quebrando o recorde do Edmundo. E tinha 29. Uma camisa número 20, do Caxias. E essa camisa do Juventude, retrô, do ano de 1980. Mais um presente dado pelo meu amigo Alessandro Vela. Muito obrigado, meu amigo Alessandro Vela. Tamo junto. Um abração. Sempre me fortalecendo com os presentes das camisas. Essa camisa é de 1980, né? Uma camisa retrô. Vou mostrar para vocês o número. Então galera Espero que tenham gostado do vídeo Chegamos a mais um final Eu queria mandar um abraço Para todos os meus amigos que estão inscritos Que estão vendo o vídeo Lembrando Se inscrevam no canal Gato Mestre coleção de camisas históricas Ative o sininho Deixe o seu like E vamos fazer comentários Das camisas mais bonitas Dos times do interior do Rio Grande do Sul Vamos também Acessar o Instagram do Gato Mestre Lembrando Sorteio de camisa oficial Quando chegarmos a meta De 500 inscritos E mais pra frente Iremos fazer sorteio também Um abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fiquem com Deus Fiquem com Deus Tchau, tchau.